No último final de semana, a criança acabou sendo atingida por uma arma de fogo pela própria irmã de 5 anos. A arma é de um casal de policiais aqui da cidade de Rolim de Moura. A princípio, não se sabe como teria ocorrido que a criança acabou pegando a arma e atingindo o próprio irmão. A criança foi socorrida em estado grave a princípio aqui para o hospital em Rolim de Moura e posteriormente transferida para o hospital regional em Cacoal, onde passou por cirurgia e permanece em estado grave na UTI. Os médicos, mesmo com estado grave e a criança respirando por ajuda de aparelhos respiratórios, estão otimistas com o quadro clínico da criança. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.